Oi pessoal, no vídeo mix de hoje vou mostrar para vocês uma massa simples que a gente faz com cimento de cola e cimento para corrigir esses problemas aqui no reboco. Por exemplo, quando você coloca um conduíte ou faz um buraco na parede por qualquer motivo, depois quando você preenche, quando seca ele fica com essas rachaduras aqui. E depois você entra com cal fino, massa corrida, pintura ou qualquer outra cobertura que se coloque, o que acontece? Na maioria das vezes ou quase sempre, aquele trinco que estava embaixo, essa rachadura, aparece depois na sua parede, fica aquela coisa bonita, tudo reventado. Então, com essa massa simples de cimento de cola, mas cimento, você não precisa comprar nenhum produto caro, etc. Com essa massa isso não acontece, não trinca nunca mais. É, não deve dar para ver no vídeo direito aí, mas aqui tem um afundamento, né? Aqui tem um buraco que você tem que nivelar, então essa massa é ótima para isso. Ó, e para outra coisa também, eu peguei um pedreiro que fez um serviço ruim, aliás, o que tem de pedreiro que faz serviço ruim que depois você mesmo tem que consertar? Deus me livre, né? Então, o que o cara fez? O cara fez um reboco muito mal feito, uma massa fraca e ficou tudo arredondado nos cantos aqui. Aí o pessoal do grafiato, quando veio fazer, disse assim, ó, ó, eu vou seguir a parede aqui, mas está muito feia, né? Não vai ficar aqui na certinha aqui, porque aqui está muito ruim. Aí eu peguei e entrei com a massa aqui, coloquei aquela massa forte, fiz bem aqui na certinha assim, depois quando o cara do grafiato veio, ficou tudo perfeito. Então você vive tendo que corrigir o serviço mal feito dos outros, né? Mas essa massa é perfeita para isso também. O que importa aqui agora? A proporção. Então, são três partes de cimento e cola, certo? Três dessa aqui, para uma de cimento. Então, como eu falei, três de cimento e cola e agora uma de cimento. Pode ver que o negócio não vai ficar fraco, certo? Aí você mistura, certo? Faz a mistura aqui. Cuidado aqui para não colocar muita água, senão o negócio fica muito mole. Aí você passa na parede, ele nem preenche o buraco direito, né? Então, cuidado com a consistência. Depois é só você aplicar na parede. Então, depois de uns cinco minutos, mais ou menos, você vem e alisa. A parede fica extremamente forte. Nunca mais vai trincar, nunca mais vai te incomodar. Ó, você pode usar isso aqui também como se fosse uma textura. Na parede inteira, se for preciso. Se a parede estiver muito ruim, né? É muito ruim, você vem aqui e corrige. Corrige ela toda. Depois que você passou, alisa. Alisa bastante, né? Dá uma queimada, assim, praticamente. Eu estou usando essa aqui de plástico, mesmo que eu não encontrei a outra de madeira. Mas faça com a de madeira, senão você vai destruir a ferramenta. É só uma dica pra vocês. Seja o que for que você vai passar aqui, massa corrida ou tinta direto. Antes de fazer isso, depois que estiver bem seco, você vem e passa uma lixa fina pra tirar aquela areia que fica, certo? Você tem que passar uma lixa fina antes. Durabilidade. Se você está preocupado, né? Se isso vai aguentar, se a parede fica forte ou não. Tem parede aqui que eu fiz isso faz seis anos. Nunca aconteceu nada. Está intacta a parede, fica forte mesmo e fica perfeito. Certo? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.